Ora boas pessoal, eu sou o Bajó e sejam muito bem vindos a mais um vídeo na jornalagem dos 7 pequenos capitais, a sério Marta, a sério, meu Deus do céu, esta série está ao rumo de acontecer várias coisas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, a sério malta, eu nem sequer estou a acreditar, meu Deus do céu, já derrotámos, já por exemplo Master, já derrotámos os cavaleiros, os cavaleiros sagrados e agora estamos rumo a muito mais coisas aqui na série, a sério malta, porque se vocês tiverem gostar, por favor deixem já o vosso like, que é muito importante, a sério malta, deixe desde já o vosso like, portanto malta, espero mesmo que vocês gostem do vídeo, porque eu gosto mesmo de ter a gravar este tipo de conteúdo, mas se não tiver ninguém a ver, nem faz sentido estar a querer, portanto já só, deixem o vosso like, que é muito importante, ok, ora lá, vamos já já começar o vídeo, mas antes malta, assim, por favor, peço-vos, divulguem o canal ao máximo, ok, porque quando mais depressa chegamos aos 150 inscritos, mais o canal cresce, eu quero mesmo ver se conseguimos atingir muito mais gente aqui com os vídeos épicos aqui no canal, estamos com várias séries aqui no canal, por favor, estamos aqui em séries de, lá está, na nossa data, Minecraft, Minecraft Pocket Edition, celular, temos, é pá, o Flash Royale, eu guardei uma pausa, mas também temos aqui no canal do Flash Royale, temos muito, muita coisa que vocês podem ver, malta, temos também várias lives que eu já fiz no passado, e se calhar está a haver uma novidade por aí, mas lá está, vocês têm que deixar o vosso like, portanto, já sabem, malta, deixem o vosso like e vamos tentar bater uma meta diária de 10 likes, e se batemos 10 likes em qualquer um dos vídeos, já sabem, malta, vai ser uma novidade épica aqui no canal, e vocês, de certeza que não vão querer perder, de certeza absoluta, portanto, fiquem por aí, olha que essa novidade é boa, essa novidade é boa, mas vamos lá então começar com o nosso vídeo, bora lá. Vamos lá, vamos apresentar o Bun à Elizabeth, vamos lá ver como é que isto corre, vamos lá, vamos lá. fala-pa fala-pa orain-pia oh fazé-pa 板 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Eeeh, nice Obrigado por assistir Obrigado por assistir Bora lá Vamos entrar em obra Estamos a reconstruir a vila Vamos entrar em obra Não mente os níveis de amizade com as vilas ajudando os audiões Nice Estes aqui são coisas Estes aqui são coisas a fazerem-se em off-camera Vocês sabem o que eu quero dizer com isto? Em off-camera? Será? Será? Será que sabe o que é que eu estou a dizer? Não sei, malta Não sei Há algo muito bom estar para vir Mas para isso temos de bater a meta Já sabem 10 likes 10 likes Tive um bocane na interrogação Esta é engraçada a mochilinha que ele tem lá em cima, não é do Meliodas, é do médico mesmo, não é tão engraçado Meliodas e a turma se preparam para deixar-me dar um mal, mas decidi ajudar a reconstruir a vila destruída antes O que é isso? O que é isso? Ok, aqui... Tem Pronto, agora aqui... Isto aqui é só tarefas que também tem de ser feitas malta Tem? Bora lá Há mais algum sitio que tem de ser pegado? Tem ali Ah não, ali é para sair isto da vila Então... Deixa eu ver se está... Interrogação... E fica só uma... Fica só uma extração a borda dela Muito bem N abolitionista E aí Minha fila, esse? Samet quer trabalhar duro para reconstruir a vila Ajuda os alcanos tão mal e 3 vence 3 v 3 v E retorno para a centra Dica, calcula a transmissão da vila Amizade nível 1 E agora deve-se a trabalhar aqui? Então agora, este episódio vai ser passado nesta vila então Ok Então para reconstruir a vila já que a destruímos Temos que a reconstruir então Ok Inicia Mas há um pouquinho a mais aquilo mas E agora? E eu nestas lições bem perco Ok, agora mais aqui Opa Ferramenta de reparo E agora? O que é preciso fazer? Não sei Malta, a sério Enrique Esta Eu neste tipo Isto é um péssimo Bora lá Ainda tínhamos muito trabalho pela frente Agora É falar com esta aqui Então vamos lá Vamos apanhar as carcaças então Bora lá Ainda tínhamos muito tempo Ainda tínhamos carcação Aqui, ok Aqui 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 Agora aqui Eu vou desligar ela com ela E ganhamos Estas missões da vila não vou fazê-las aqui em vídeo Falta Atenção a isso As missões da vila não vou fazê-las aqui E aí E agora Gueda de sorte Agora Concluído Agora Agora lá Concluído Goal Agora Agora Amigos necessitados E aí E aí E aí E aí E aí Tenho que ainda os ajudar mais E aí 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 E agora? E agora? Vou ter pesadinho assim. E agora? De nada? Mas eu tenho que vir aqui para fazer o tutorial então. E pronto. A mãe do Rock soltou. E aterrou em Andalmali. Está tudo certo nisso. Está tudo certo. Também onde é que existem? Porcos gigantes. Verdes até. Sou mesmo aqui no Natos Natais. É mesmo. Agora lá então. Vamos ajudar a pesquisa de Ordem 7. Agora lá então. Vamos ajudar a pesquisar de Ordem 7. E agora é onde? Vamos avançar. Vamos avançar... Que levez fazer peixe por aqui. Vá lá. Esse é o que eu falei que era lá? Não dava. E passei por ele onde não fez nada, mas eu só... Esse que não era sempre. Vamos lá. Escalore, escalore e protesto. Oh! 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 E só o que assim e já esmata Exatamente Iiiiii nossa velho Meu Deus do céu Ok Ok Meu Deus do céu Esquece lá isso Este episódio alonguei demais Portanto eu acho que se calhar vou fazer isto Exato Vou fazer isto um especial de fim de semana então É só Bom malta Não estava a esperar que o episódio demorasse assim da toa Ok Não estava a espera É que assim eu tento fazer sempre 20 Naquele início dos 20 22 No máximo 23 minutos Eu não estava a esperar 25 minutos Portanto Malta eu vou transformar isto Um especial de fim de semana Ok Para Para Salharmos aqui um pouco a rotina É sempre segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Vou escaparar aqui a rotina Ok E este vai ser um especial de fim de semana Ok Malta Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Partilhem Comentem Estavam muitos Avidores a vir por ai Já sabem Não me percam Nenhum episódio Que em cada episódio é único E espero que vocês gostem Eu sou o Vajó E fui Obrigado